Mudo o link da conta? Será que eu mudo o link pro BT? Smurf do BT? E saia trolando os cara? Acabando com o jogo? E o E300QI? Ou tem algum outro BR e Mastery? Os caras respeitam. Botar Smurf do BT. Os caras vão achar que é o BT, só que é o Pimp. Dale! Tem o Rei. Que ela é o Rei? Que ela é o Rei? Quem tem mais ela? É que o BT já foi em Challenger. O Rei, eu não sei que ela ele é. Rei do YouTube. Eu acho que Rei do YouTube fica melhor. Rei do YouTube. É isso, família. O Rei é com o I. Eita, eu botei errado. Com muita fé em Deus, não mudou o link. Vai ter mais X1 no sorteio? Óbvio. É live do Pimp aqui, meu mano. Live do Pimp diretamente de Cuba. Acho que você nunca mais vai jogar de Chaco pra subir de ela. Pô, se bem que Mastery é delicinha a semana, hein, velho. Caralho. O herói é diferenciado, hein, mano. Jovem Reborn. Não é o Jovem Reborn, é? Aí fudeu, velho. Vai estragar a minha identidade. Será que eu quinto ou eu jogo? Já vou até abrir a live dele. Rei do YouTube. Cause he's too strong girl. Bum, 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 bum. Júli quer ir do jungle? Posso ir mid. Os caras vão dedurar esses filha da puta. Ah, eu esqueci de responder. O cara, caralho, comi cocô. My bad minha. Sou o Rei do YouTube. Ah, guys. Tá de boa, confio no Zedão. Tenho um canal do YouTube. Vamos ver se eu bico ele. Rei do YouTube, igual o Biri Menta. Vai tomar no cu, velho. Caca, instacou. Vai se foder, Jovem Reborni. Me responde. Tomar no cu, Jovem Reborni. Posso ir discord? Sou o Rei do YouTube. Não sei se você me conhece. Tem um canal no YouTube. Seria legal fazer um vídeo com você. Caralho. Ele leu. Ó, o Rei I. Rei I é challenger? O Rei I é challenger, mano. Eu digio o Birone. Vai teste com o cara. Eu vou, pô. Ó, se você estiver vendo a live aí, ô Rei I. Entra lá no TeamSpeak. Salve, Pimp John. E aí? Caralho, velho. Nossa, olha aqui o forehead. Aí eu entro aqui no TeamSpeak. Também vai estar colocando o nome de Rei. O famoso forehead. Como assim, meu mano? Eu sou o Rei I. Tenho um canal no YouTube. É, mano? Você é o Rei I? Eu que gravo a gameplay lá no canal. Eu sou o Rei I, mano. Sem capa. Ah, você é o Rei do YouTube? Não, eu sou o Rei I. Eu tenho um canal no YouTube que chama Rei I. Não, não. Mas você é o Mastery da partida? Caralho, agora... É porque eu te vi jogando de Mastery hoje, mano. Tava magro pra caralho. Agora fica a dúvida aí. Porra, velho. Vou ter que olhar o PGG. Será que o Mastery vai parar no mapa e dançar? Ó, para. Tchacu, Tchacu. Eita. É, manda em um monte. E o ventado? Caralho. Brasil ambiente. Fui baitadaço, velho. Oi, eu tô no auge, hein. Tava vendo você na stream mais cedo hoje dos caras. Aí eu vejo. Tá representando, meu irmão, na magreza, né? E por que você tá spamando o Mastery? Ah, velho, é um moleco da hora. Mecânica avançada. Ô, 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 o Kuxi. Tá me ouvindo, meu lindo? Ó, os caras aqui, ó, os caras aqui. Os caras tão aí? Os caras tão aí? Tô aqui, tô aqui. Ô, acho que só game, hein, mano. Vou tentar pegar pressão aqui. Meu amigo, como assim? Brawart, caralho. Nossa. Pimp. Pimp Johnson. Divaron. Nossa. Pimp Johnson. A lenda. Pelo amor de Deus, Mastery, viu, mano? Foi muito bom te baitar, Geovi. Mas, caralho, fudeu a identidade agora, mano. É, ô, mano. Eu devia ter ficado quieto, papo reto. Eu achei que era o rei mesmo, velho. Ele falou mó humilde, tá ligado? Eu falei, pô, vai entrar, não. Vou deixar o cara na mão. Jogachou, voltou andando pra lenda no meio do invidio. Dispultou a gente. A gente dos caras tão no auge. Não, os caras ficaram mozes. Sério? É, mano. Até no bot aí, velho. Já no dia brasileiro, rapaz. Ó, parabéns, hein? Esse é o nível do cego. A gente invadiu o Red. Não tinha nada. Você acha que somos robos? Caralho, velho. Acabou o bot. Viu, Juve? Nossa senhora. Acabou. Redentor foi de tilt. É. Não, você não sabe a bot lenda que a gente acabou de pegar, velho. Talvez pro YouTube. O Redentor vai pro YouTube, na moral. Caralho, não sabe, velho. Focalistar primeiro, que tá sem E. Ele falou pra Focalistar. Eita, foda-se. Foca o outro. Foca o outro, ele falou. Foda-se. Nossa, só vê ele falando. Ai. Fala o auge, Juve. É, velho. Eu estranhei. Eu vi o rei e falei. Caralho, o rei tateado. Tá aqui na minha kill, né, velho? Caralho, o maluco é brabo, mano. Eita. Ai, também fica difícil, né? Ai, não tem ponto. Pimp, cuidado, Pimp. Meu, amigo, eles que tem que ter cuidado comigo. Pelo amor de Deus. Nice. Fala pro Cookies se ajudar drag ou humilde. Ele falou que se você ajudar drag ou humilde, Cookies. Ai, Pimp quer atrasar o B da bot lane. Fazendo drag pra poder rotar top. Ai, Cookies e humilde, fala pra ele. Ele falou que você é humilde, pai. Ele falou que tá indo top agora. Pimp, fala pra ele que eu tô indo junto. Ele falou, o Pimp falou que tá indo junto. Vamos correr. Fala pro Cookies e dive. Olha, ele falou, vamos de dive. Não, de toro primeiro. Mas se os caras vier, dive. Mas se os caras vier, dive. Pô, já vou atar o mid aí. Fala pra ele aí. Ele vai atar o mid aqui já, igual um louco. Ah, pode start a nível. Tem a botinha entre os caras aqui, velho. Moda-se, ult a Nami. Fala pra Nami ultar, Jovem. Ult a Nami. A Nami não é o Cook, caralho. Olha, cuidado pra não dar over aqui, mano. Ele falou pra tomar cuidado pra não dar over. Não, a gente, pô. Ah, tá. É recorde isso na solo aqui? O que, o que, o que? Derrota? 12 min em 15 barricadas? Na verdade, eu fiz isso hoje também. Os aralheiros, cara. 11 e 30? Não, 11 e 30 só você, bebê. Mas foi mais merito deles do que nosso, tá vendo? Ah, aparentemente é o pinzado. O cara foi farmar a bot? Vamos lá. Não bate em mim não, velho. Tô dançando só. Ah, velho. Olha que cuzão, mano. É, vai dar merda isso aqui, velho. Ah, velho, os caras não prezam pelo bom e velho entretenimento, cara. O que é isso aqui? Dança. Dança, Júlguer. Ele falou que é tudo nosso. Para ele que é nada deles. Nada deles. Pô, foi de intenção de conteúdo, velho. Eita, trolei. Não tem nada, tô no loja. Eu sou o Rei I. Ô, seu arrumado, vem aqui. Rei I, Rei I. Nossa, Jonsons. Jonsons. Que maneira trágica o fim de Rei I, do youtuber. Tá, Mac, tudo sob controle. Tá safe, tá safe. Eles matam aí, mano. Não vai dar bom isso aí não, velho. Puta, eu, velho. Esse game aqui é muito hard pra tu clicar, velho. Nossa, o cara ultou, né, mano? Jogersada? Uou, Jogersada? Caralho, deu bom, velho. Rio, Rio, Cooks. Fala pra ele dar. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Ah, ele dá, ele dá. Nacei. Nossa, limpamos, limpamos. Não, mas eu betei os caras ali de um jeito, mano. A I e T tá bem grande. Pro split. Split, push, no caso. Olha como vai o Rei I do outro B. Fala pro Cooks que eu preciso de ajuda, velho. Ele fala pra você brotar. Nossa, aplicados de ponta a ponta. Pelo amor de Deus, velho. Você viu o posicionamento do Rei? Tá, sempre vi. Posicionamento isso aí de top 1, tá? É, velho. Posicionamento de top 1. Falou, meu malha. Nossa. Posicionamento de top 1. O Jax mata 3, tá? Quer fazer o barãozinho só pra... É, criação de conteúdo e, ao mesmo tempo, Johnson's rei. O dia em que joguei dueto com o Joe Vironi. É, aí ele diz, ô meu, Gino, falou do Cooks. Mas aí eu tô falando do título, né, meu mano? Me, aí falou que sabe que o Cooks ia no streamer. Não, 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 não. O Cooks não é youtuber, pô. Me, Johnson's nada fama tá com a rossu. Virou a cabeça. É, ô, eu tô longe pra cá, tá ligado, né? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Oi, eu dou GG aqui, velho. XP, oh my God, can't guess the play. Jax, go, turn, turn, turn. Ai, caralho, acabou. O CD doer. Jax, vai me passar, você passado. Eles vão de barão, será? Ole, Ole, ai, Cooksar. Latru de Latru. Acertou a bolha. Hey, hey, YouTube. Olha como vai, já gastou o quê, meu Deus. Vai lá, ele pimenta. Indo atrás de Aça, vai ser passado. O que que ele tá fazendo? Meu Deus, matou um, matou dois. O que que Johnson's está fazendo? Pelo silêncio do Johnson's, o tio que chegou. Mano, esse Aça aí farmou muito, super bem, né, mano? Ó, ó. Gostei, gostei. Ai, meu mano, joguera, joguera na velocidade. Cuidado com o knock-up de Aça, hein, mano? Nossa, o Big Boyz aí, velho. A gente tem que arrumar esse cara. Arrombado, né, velho? Caralho. É muito life steel, pô. O bagulho é doido. Não, o cara emocionou, o cara emocionou. Vai lá, fesque. Acabou, GG. Mas, piso da B, piso da B, piso da B. O cara foi o quê? Johnson's! Ai! O grito do Bip. Tomei o maior susto, velho. Morre que o Corno tá puto. Ah, GG. GG, bom jogo. Caralho. Por quê, por quê? Nossa, nice. O Jugger enterrou os malucos, viado. Caralho. 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 Cara, o Leonik tá muito troll, real. Os caras tão drag. Preciso da B, mano. Preciso da B, de verdade. Eu tô com 3K100. Ela do barulho, viado. Só deixa, só deixa, só deixa. Não, tem que fazer, não tem que fazer, não tem que fazer, não tem que fazer. Viva, guia essa porra. Flacha. Ai, Johnson. Tá safe, tá safe. Relaxa, relaxa. O Guki tá me ouvindo? Não, o Guki não tá me ouvindo. É só aí, tu, Pimp. É só tu, meu mano. Eu tô na fome aqui. Dragzão, dragzão. Montanha? Será que nós pegam, mano? Não sei se a gente ganha fight, não. Mano, se dá uma merda aqui. Acabou o jogo, velho. Ó, Jax, ó, Jax, ó, Jax. Nossa, o cara deu o que? Flash Max Hand, velho. Acredito. Mete o pé, mete o pé. Nossa, vai morrer todo mundo, mano. Cara, ficaram muito fortes, velho. Fudeu. Ó, foi Flash Ignite do Yas. Eu tinha Flash ainda, guys, mas eu não achei que ele tinha Flash. Eu queria flasher. Tem a probabilidade de eu matar o Yas. Ele tá sem Flash Ignite, velho. Eles tão sem a Kise, mano. A boa ideia dos caras que tão bem atrás. A gente tem que tentar... Tem que quitar algum jeito de você não levar no Cup, mano. Boa, viado. Caralho, que solou o Jax. Ah, pelo amor de Deus, velho. Reisada. O que você fez? Ah, joguei o filo do Vilo. Tem segredo. Não dá pra mid, não, e ganhar, velho. Tenta, tenta, tenta. Bora mid, bora mid. Bora, 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 bora. É isso, é isso, é isso. Tenta focar o Yas, mano. Muita sec. Mano, foca o Nexus, velho. Foda-se. É, foca o Nexus. É isso. GGzada, é easy. Aí, caralho. GGzada. Pra quem acha que eu ia entregar, fi? Achou errado, otário. Caralho, Pim, tu quase entregou, hein, viado? Ah, carreguei, matei o Jax ali, filho. Fiz o impossível. Ai, ai, eu tinha um hack, jovem. Trouxe pra caralho, valeu, pai. A prova de frustração, tranquilo. Passou na prova de fogo aqui que eu proporcionei. Caralho, você é louco? Achei que nós ia perder essa porra, né? Eu nem sei como você não ficou tiltado quando... Mano, eu tava trolando full, velho. Eu tô, não, pô. Nunca mais tilt. Valeu. Valeu, meu mano. Valeu, Pim, tamo junto, irmão. Fica com Deus. Falou, rei. Pô, tava ficando desesperado, viado. Achei que eu ia entregar o jogo, viado. Que pariu. Mas aí, vou falar um bagulho pra vocês. Ih, quatro vitórias e uma derrota, hein? Como é o Mastery, hein? Tamo vindo forte no bagulho. Tamo. Vamos aqui. Vamos aqui. Obrigado.